Música Olá a todos, tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui para mais um videozinho Hoje eu vou decorar um bolozinho do Corinthians, pessoal Eu estou aqui com o meu papel de açúcar Podem ver, Corinthians Paulista, papel de açúcar Aqui nos Estados Unidos, pelo menos na cidade em que eu vivo Eu não encontro papel de arroz, pessoal Só encontro papel de açúcar, que é esse daqui E eu já trabalhei com papel de arroz em outras ocasiões E eu prefiro papel de açúcar Papel de arroz, ele enruga, você perde muito tempo alisando ele E esse papel de açúcar, você coloca e ele está prontinho Ele não enruga, fica perfeito Fica mesmo perfeito Eu vou colocar aqui então, pessoal, nosso papel de açúcar em cima do bolo Esse bolo é um bolinho pequenininho É um bolo que depois de decorado ele vai ficar com em torno de Um quilo Um quilo, talvez um quilo e cem É massinha de pão de ló de quatro ovos Deixa eu ver se eu não estou com a mão na frente, pessoal Vou virar para cá para não ficar com a mão na frente Como eu estava a dizer, é uma massinha de quatro ovos Massinha de pão de ló Recheio dele é de doce de leite, galerinha Vocês podem ver que o papel eu não cortei aqui ele certinho Porque depois as bordinhas do bolo aqui vai ser decorada Então não há necessidade do papel ficar cortado certinho Eu super recomendo para vocês o papel de açúcar Está perfeito o meu papel Agora eu vou começar com a decoração Eu vou usar para essa decoração somente o bico M Como é bolo do Corinthians, vai ser preto e branco Óbvio, né, pessoal? Não tinha como ser diferente, né? Eu vou usar somente o bico M Tanto para as laterais como para o rodapé e para a boda em cima Eu já estou aqui com a manga com o meu chantininho branco Como vocês sabem, eu só uso o chantininho Só tenho usado o chantininho porque os clientes não pedem outro tipo de cobertura E estou aqui também com a manga com o bico M com o chantininho preto, pessoal Esse chantininho preto eu colori ele com corante gel da Wilton São os corantes que eu uso habitualmente Eu fiz um fundo azul e depois coloquei o preto Ele já está bem preto, mas ele vai ficar mais preto ainda Ele ainda vai subir ainda mais talvez um tom ou dois de preto, ok? Até a hora da cliente vir buscar ele vai estar mais pretinho ainda Porque ainda faltam umas horinhas para a cliente vir buscar o bolo E aí E aí Tchau, tchau. 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 Vamos agora fazer o topo do nosso bolo, pessoal, pra terminar esse trabalhinho. Eu vou continuar com o B com o M, ok? Eu vou alternar umas pitangas entre as cores, tá? Onde tá aqui a lateral com o corante preto, eu vou fazer uma pitanga branca e vice-versa, ok? E... E... Acho que vou fazer primeiro todas as brancas. E depois eu venho com as pretas, pra ser mais rápido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal, o nosso bolinho já está finalizado. Eu ia fazer umas... Umas conchinhas no rodapé. Deixa o seu like, que isso é importante pra ajudar meu canal a crescer. Espero que vocês tenham gostado demais desse trabalhinho. Simples, mas feito com muito amor. E... Agradeço a todos. Muito obrigada. Especialmente aqueles que estão a ver os vídeos até o final. Até o próximo trabalho, pessoal. Fiquem com Deus. E aí, pessoal.